Aristeu, vou na Ultrafarma. Não esquece o guarda-chuva. Dona Adelaide, que pressa! Programe a compra dos seus medicamentos no site da Ultrafarma e economize até 95%. Assim sobra mais tempo e mais dinheiro pra aproveitar a vida. Essa é a Dona Adelaide. Demorou? Tava fila? Oh! Ultrafarma.com.br e aproveite frete grátis. Ultrafarma. Tá no coração da gente.